E aí a gente tem um detalhe importante, foi cometido uma falta, tem agora um lance importantíssimo a equipe do Juventude aí, quem tá ali é o Riquelme. Vai no tiro livre, vai! O Riquelme vai de pé esquerdo, bate! Gol do Juventude! É de Riquelme! Riquelme, bateu com uma qualidade danada, firme no canto esquerdo, ela beija a rede, Riquelme coloca o Juventude na frente. E é o primeiro do Juventude na LNF na estreia dessa equipe na competição. Riquelme, que qualidade, garoto! Que tapa do Riquelme, né? Bateu com nojo na bola. Genaro já está de volta à quadra, Caio passou por ela, Renatinho, rolou, olha o chute! Gol de Dieguinho! É do Zeque! Tava toda a pinta de que a bola seria rolada pro Genaro, mas não. Como se desloca bem o Dieguinho, se apresenta, chapa de canhota pro fundo do gol! Deixa tudo igual na reta final da primeira etapa. Tá um a um o jogo, Sandrinho! E por incrível que pareça, né, o Dieguinho que já tinha perdido três ou quatro ocasiões ali, que ele não costuma perder, agora ele acabou fazendo o gol de pé esquerdo, né? Fica com ela o goleiro Giovani, já faz o lançamento longo, sobe o Genaro de cabeça, ela fica no centro de quadra. Machado tava lá atrás, a bola sobra rápida agora com Evandro e olha o Genaro! Gol! 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 De Genaro! É do Zeque! Sempre com um ótimo posicionamento, sempre tranquilo e olha a bola do Evandro pro Genaro só concluir! Vira que vira o Zeque, faz o segundo no início da etapa final! E que bela jogada do Evandro, né? Vai sentir quando acabar o jogo. Chico! Deu o passo pelo meio! Vem com ela agora o Salada, de novo enquadra! Deu o breque, encontrou o passo de calcanhar, boa ação à frente! Olha o chute! Gol! De Viana! Pra vibração do Juventude! Vibra aqui, vibra o Juventude, olha o passo, olha o Viana com a canhota, enche o pé e há um desvio traiçoeiro no meio do caminho. Sandrinho, pra deixar tudo igual, o futsal é isso, é emoção do início ao fim! Tá tudo igual no jogo, Sandrinho! O Guilherme Salada, que é muito bom jogador, faz ótima partida, ele trouxe como se fosse armar pra dentro, e aí viu a passagem do Viana, pisou de calcanhar, o Viana levou e da onde tava ali, de perna esquerda, acertou um chutaço! Retornado agora com o Denis, Igor Carioca, chama o jogo, erra o passe! Olha o Juventude chegando com uma ótima oportunidade! Gol! Gol de Eduardo Bonfim! É do Juventude! E faz um gol maravilhoso, numa roubada de bola, traz pra canhota uma finalização fulminante! Ele vibra, ele se emociona, o Juventude tá na frente! Ah, futsal, você é sensacional! Daniel, vai entrando pisando, já deu toque de novo com o Caio, abre na esquerda, o Jack vem na troca de passes, restando 55 segundos pro final agora! Daniel, Caio de novo, acelera a jogada, vem o Jack, olha a bola pro Renatinho, o Giovani pega! Tá sem goleiro, o Giovani bate pro gol! 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 De Giovani! É do Juventude! E se há merecimento no jogo, esse merecimento tem nome! Numa partidessa desse goleiro que agora é premiado com um gol! Bota dois gols de vantagem pro Juventude, dois pro Jack e dois pro Juventude, Sandrinho! Ah, e o Giovani merecia, né? E o Giovani falou, vocês da linha não fazem? Já tiveram duas chances, botaram pra fora? Deixa comigo então! O Giovani é o nome... O jogo não acabou ainda, né, Rauninho? Mas o que esse cara fez hoje, esse Giovani... Sensacional! Tchau! 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 Tchau!